Olá, pessoal! Amanhã, 11 de agosto, é o dia do estudante. Eu não poderia deixar passar essa data em branco sem falar uma palavrinha com os estudantes. Aliás, uma coisa que eu gostaria de deixar clara aqui é que lá no canal, no YouTube, muitos adolescentes e alunos do ensino médio estão me seguindo. Achei isso muito legal, então hoje eu quero falar com vocês e com os pais também. Bom, antes de mais nada, estudante e aluno. Existe uma diferença muito grande entre os dois. Estudante é aquele aluno que estuda, que dedica, aquele aluno que tem rotina de estudo, aquele aluno que tem um objetivo, uma meta. O aluno, ele é aquele que está ali na sala de aula de corpo presente e o espírito vagando em algum lugar no espaço. Mas a culpa é dele? Não. A culpa muitas vezes é de um professor que também não tem culpa, já deixo aqui bem claro, porque o professor não aprendeu lá na faculdade que o primeiro dia de aula ele teria que falar com os alunos, se apresentar e ensinar o aluno como estudar em casa. Exatamente. Tem muitos alunos, muitos, até estudantes, que não sabem como estudar em casa. Se ele não sabe como estudar, como ele vai estudar? E ele vai passando sempre com o objetivo de passar de ano. Ele não vai com o objetivo de adquirir conhecimento, ele vai com o objetivo de ser aprovado. E aí eu notei lá no meu canal que sempre os alunos me perguntam a mesma coisa. Ana, nesse período de quarentena, se eu fizer uma atividade, eu passo de ano? Se eu fizer duas atividades, eu passo de ano? Se eu fizer só as atividades e não assistir as aulas, eu passo de ano? Se eu não fizer atividade nenhuma, eu passo de ano? Então, a preocupação do aluno é se ele vai passar de ano ou não. E eu até entendo a situação, porque muitos alunos não gostam de estudar, gostam da escola. Isso aí é importante ver o que existe uma diferença. Tem muitos alunos que odeiam estudar, mas gostam da escola. Gostam de encontrar os amigos, gostam da aula de educação física, gostam de matar a aula com os colegas. Gostam, lógico, mas tem muita gente que não gosta de estudar, porque estudar exige atenção, exige estudo, dedicação, exige rotina escolar, exige horário para dormir, horário para acordar, alimentação adequada. Gente, aprendizagem tem muitos fatores que influenciam, mas hoje eu quero deixar nesse vídeo bem claro que a minha preocupação não é falar de todos esses fatores. E sim, você aluno que ainda não é estudante, eu vou deixar para você aqui em cima um link ensinando você a estudar, ensinando você a aprender. Existem algumas maneiras de você aprender, e quando você se conhece, você identifica como você aprende, você vai ver assim que a aprendizagem vai acontecer rapidinho. Existe, só para você ter uma noção, existe aquele aluno que ele aprende de maneira visual. O que significa isso? Ele precisa assistir um vídeo, ele precisa ver um filme, ele precisa ver um teatro, ele precisa ver para ele aprender. Existe aquele aluno que aprende de maneira auditiva. O que significa isso? Só do professor falar na sala, o menino já aprendeu, já entendeu, já... beleza. Só que isso, gente, é 3% da população. Então, esquece. É muito pouco. Existe aquele aluno que precisa aprender com o movimento, ou seja, ele tem que correr, ele tem que medir através dos passos para identificar o que é um metro quadrado, ele tem que medir com a fita métrica, ele tem que ter o concreto em mãos, tá? E isso é um outro tipo de aprendizagem. Enfim, quando você identifica como você aprende, é só você transformar o conhecimento através da sua maneira de aprender. O ideal seria que todos os professores conhecessem tão bem os seus alunos, a ponto de identificar aquele aprende de maneira auditiva, aquele de maneira visual. Isso seria o ideal. Até o quinto ano é possível sim, porque o professor tem uma sala de aula, ele fica 4 horas com aquela turma de segunda a sexta, então a gente bate o olho e já sabe como que o aluno aprende. Mas do sexto ano em diante, que são vários alunos, o professor entra duas vezes por semana numa sala, é muito, muito, muito difícil ele identificar como aquele aluno aprende. Então, o que eu aconselho aos professores? Que dê a atividade dele de diversas maneiras, de maneira visual, de maneira auditiva, de maneira sinestésica, né? Andando, correndo, pulando, medindo, pro aluno que tivesse as outras dificuldades, ele conseguir aprender ali. Enfim, diversifica suas atividades pra conseguir atingir todos os alunos. E aquela perguntinha lá do começo? Eu vou passar de ano nesse período de quarentena fazendo uma atividade? Duas, três, blá, blá, blá? Agora, respondo agora no final do vídeo, você que ficou até aqui comigo. Olha, pra você passar de ano, você tem que fazer as atividades. Ah, mas eu não tô entendendo nada, eu não tô fazendo as atividades porque eu não sei. Se você não sabe, tenta, pergunta pro professor, manda um WhatsApp pra ele, pra que ele te explique. Tenta fazer alguma coisa e encaminhe. Por quê? É essa atividade que você está encaminhando que vai contar presença pra você lá na frente. Se ela tá certa, se ela está errada, não tem problema. O importante é encaminhar uma atividade para o professor, pra que ele veja que você está interessado, mandando alguma coisa pra ele. Tem dúvida? Pergunta pro professor, ele vai gravar um vídeo, um áudio, alguma coisa te explicando o conteúdo, ou te mandando um link de um vídeo também, pra te explicar o conteúdo, tá? Agora, se você não fizer absolutamente nada, cruzar o braço e achar que vai passar de ano, gente, infelizmente não tem como passar de ano, não dá pra fazer milagre. Você precisa se esforçar, você precisa fazer a sua parte, tá? Nós não sabemos ainda como que vai ser o ano que vem, como que vai ser a aprovação ou reprovação, mas, com certeza, eu vou fazer um vídeo só falando do que pode acontecer pro ano que vem, tá? Como que vai ser esse ensino, tá? Então, assim, eu fiz um falando já das previsões, mas eu vou fazer um outro falando específico da aprovação e reprovação. Só que se você não fizer a sua parte, se você não entregar nada, simplesmente abandonar, não tem como você ser aprovado pro ano que vem, tá? E quanto ao conteúdo, vai ter defasagem? Vai, pra você de escola particular, pra você de escola pública, mas nada que dois anos, um ano e meio, a gente consiga alcançar isso aí novamente, fazendo um trabalho intensivo em sala de aula, tendo um acompanhamento, continuando com as aulas online, que isso não vai acabar mais. Tem aluno que comentou no blog pra mim, no canal, assim, pra mim, Ah, eu vou, acabando isso, graças a Deus, volta ao normal. Não volta ao normal. A gente vai continuar com essas aulas online, pode ter certeza disso. Isso não vai simplesmente acabar mais não, isso volta. Então, é isso. Eu não poderia deixar de passar essa data de 11 de agosto em branco. Eu desejo a todos os alunos que me seguem e que ainda não me seguem, vai lá no Instagram, dia a dia, na escola oficial, me segue lá. Ou clica aqui embaixo no inscrever, clica no sininho, clica no joinha, tá? Não esquece não, curte meu vídeo pra que esse canal seja espalhado pra esse Brasil inteiro, tá bom? O meu abraço carinhoso, tudo de bom pra você que é aluno, tudo de ótimo pra você que é estudante, que corre atrás, porque, infelizmente, o mundo dá mais oportunidades pra aquele que estuda, para o estudante. Aliás, qualquer profissão hoje em dia tem que estudar pro resto da vida. Você não tem mais que estudar só o período de ensino médio, faculdade, gente, esquece. Mas eu volto a fazer um vídeo falando sobre isso, tá bom? Se tiver algum tema que vocês querem que eu fale no vídeo também, comenta aqui embaixo que o próximo vídeo eu faço especialmente pra você. Parabéns, feliz dia do estudante e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus